que é o que está acontecendo agora com o carro elétrico. As montadoras, algumas, acreditaram que carro elétrico ia ser a bola da vez, estão percebendo que não vai bem ser a bola da vez, e agora como é que eu faço? Quando eu tenho todo o meu R&D feito, eu desenvolvi chassi para carro elétrico, eu desenvolvi um monte de coisa para carro elétrico, mas carro elétrico não está vendendo aquilo que a gente previa. E não está. E vai piorar. É, porque eu lembro que teve uma época que estava até uma competição de... Era a B&D, GM e até a Volvo entrando no meio, que parecia que quando você vai olhar para ela a Grif, como a gente falou de Ferrari, o mais atrativo ali era um Volvo, e que também você não acha mais para comprar também. O que aconteceu é que as montadoras se jogaram no carro elétrico, atrasadas em relação à China. Carro elétrico é uma solução parcial para a mobilidade humana. Ele sempre, o Boris sempre falou isso desde 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico, eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, ele é quem? Eu tenho carro elétrico. Ele grande, a linha toda dele é de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente no motor e tudo mais. Para você andar no meio da cidade, é ótimo. É ótimo, mas vai fazer uma viagem? Não, não. Se você não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar. Sabe por quê? Até ele. Me desculpem, seu Sérgio Habib. Não, mas o senhor anunciou, eu só vou vender carro elétrico daqui para frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Habib? Eu vou, porque o governo colocou alíquota de importação em cima de carro elétrico. Vai ter 35% de alíquota daqui a dois anos em cima de carro elétrico. E carro elétrico no Brasil com 35% de alíquota de importação, a venda não vai crescer. É, isso que eu ia perguntar, né? Porque antes tinha um super benefício, né? Para o consumidor comprar um carro elétrico. Para o paulista, era tipo, desde não ia ter rodízio e tudo mais. E parece que o governo cresceu um pouco o olho aí nessa febre do elétrico e está querendo cortar. Esse negócio de carro elétrico é o seguinte. Primeiro, vamos voltar na origem. Lá atrás na origem. Em 2008, tem um chinês que trabalhava na Audi, que foi trabalhar no Ministério da Comércio e Indústria da China. Esse chinês, que tem um nome chinês que eu não lembro, que hoje é um homem importante dentro do Midic deles lá, ele foi falar depois de... Ele não era do partido, que é raro, hein? Tem 50 milhões de pessoas no Partido Comunista Chinês. Ele foi... Ele pediu uma audiência com o ministro e ele falou, Ô, ministro, nós nunca vamos recuperar o atraso que a gente tem em carro térmico. Que é motor a gasolina e câmbio. A gente vai melhorando, mas os ocidentais, que para ele o ocidental inclui o coreano, eles também melhoram. Então, a gente está aqui, eles estão aqui. A gente melhora, mas eles também melhoram. A gente diminui a distância, mas a gente não recupera o atraso. Então, nós estamos atrasados e nós não vamos recuperar o atraso. Só tem um jeito de recuperar o atraso. É bolar uma tecnologia nova. Onde a gente vai estar na frente deles, porque eles não começaram ainda. Que é o famoso elétrico. Tem três razões por que o chinês decidiu fazer carro elétrico. Um é poluição. O carro elétrico não polui. Mas isso é o menos importante para eles. Os dois outros que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Primeiro é importação de petróleo. Isso é muito grave para eles. E segundo é dominar uma tecnologia em cima de um produto. O carro, que é caro. E para poder exportar, porque eu, China, sou a fábrica do mundo, eu quero exportar o que eu faço. E eles conseguiram nessa parte, né? Eles conseguiram. E isso é graças a esse cara. Então, o que aconteceu? Em 2009, eu já estava começando a trabalhar com a JAC. Eu andei, em 2010, o primeiro carro elétrico da JAC. Que era uma porcaria. Fazia 30 quilômetros de autonomia. Velocidade máxima era 50 quilômetros por hora, etc. Nossa Senhora. Eu lembro. Isso aí o Gorgel fez aquilo. Era um carro para andar dentro de condomínio, né? Não, não. Era um horror. Mas o governo chinês, ele deu financiamento para pagar em 50 anos, com taxa de juros baixíssima, para todas as montadoras chinesas que desenvolvessem carro elétrico. Então, eles começaram a desenvolver carro elétrico. Então, o carro elétrico lá foi desenvolvido antes dos países europeus. Sim. E os Estados Unidos. E tem uma série de razões, até culturais, e eu vou explicar para vocês, por que que carro elétrico na China funcionou bem. Então, o carro elétrico na China, ele foi desenvolvido para recuperar, para dominar uma tecnologia que nos carros térmicos eles não iam dominar. Não iam. Você não recupera 30 anos de atraso em 5 anos. Não dá. Porque os outros também estão melhorando. Uma maneira fácil de você medir o progresso tecnológico é potência por litro. Uma Ferrari dos anos 80 tinha 60, 70 cavalos por litro. Tinha 300 cavalos com motor de 4 litros. Hoje, motor de 4 litros, você tira 800 cavalos. Você entendeu? Você tira 200 cavalos por litro. O primeiro, no Mille, tinha 55 cavalos para motor 1000. Meu Deus. Hoje, você tem um motor 1000 turbo com 130 cavalos. Com 130 cavalos. Isso é tecnologia. Sim. Então, o que que acontece? A China melhorava, mas o mundo ocidental também melhorava. O ocidental também quer dizer coreano e japonês. Tudo menos a China. Então, o que que acontece? Eles tinham que mudar de tecnologia para dominar e eles conseguiram. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão. Petróleo. Petróleo é o seguinte. O mundo produz... Cuidado quando você fala de petróleo, que tem tudo quanto é estatística. O que vale é o que eles chamam de barril equivalente de petróleo, português. Que é petróleo mais gás natural, mais bio. O Brasil faz um mundo... O Brasil é o segundo país de bio. Primeiro, Estados Unidos. Que é álcool, biodiesel, esse tipo de combustível. Então, o mundo consome 100 de bio, de petróleo. 100. Inclui gás, hein? 100. O mundo gasta 100 e produz 100. Ok. Estados Unidos. Produz 20 e gasta 20. Os Estados Unidos é completamente autossuficiente em petróleo. Acabou. Eles resolveram isso com o xisto e com os bios. E com gás. Então, de petróleo eles fazem 11,5. Mas entre gás e bios, eles fazem 20. E eles gastam 20. Então, eles importam 10 e exportam 10 por uma questão de blend. Depende de que tipo de combustível eu preciso e o que eu consigo fazer no meu país. E basicamente o que eles importam vem do Canadá e do México. Oriente Médio lá não é mais problema para eles. Era antigamente. Hoje não é mais. Então, eles fazem 20 e produzem 20. A Arábia Saudita e a Rússia, eles fazem de 10 a 11. Os dois. E eles consomem muito menos. Eles exportam um monte. Então, são os três grandes países produtores. Depois você tem a Canadá e China, que fazem mais ou menos 5 cada um. Às vezes a China faz um pouco mais. Às vezes o Canadá faz um pouco mais. O Canadá faz 5, gasta 2 e exporta 3. A China faz 5 e gasta 13. Então, a China importa 8 milhões de barris por dia. É o maior importador de petróleo do mundo de longe. Então, aí você tem 5 produtores. Sexto produtor, depois de China e Canadá, é o Iraque. E sétimo é o Brasil. O Brasil está com 4,4 centos. O Brasil exporta mais de um milhão de barril por dia. A gente, por exemplo, nossa produção de petróleo passou de 3 para 3,4 centos. Esse ano. Em relação ao ano passado. Nós somos o segundo país que mais acrescentou produção de petróleo no mundo. A gente deve ser orgulhoso disso daí. Mas o governo não fala disso. Eu não sei porquê. Mas a gente tem que ser orgulhoso. A gente exporta um monte de petróleo. A gente exporta mais petróleo que o Equador, que está na OPEP. Então, o Brasil é o sétimo produtor hoje de petróleo. E nós vamos passar o Iraque. Nós vamos passar para sexto. Atrás do Canadá. Você esqueceu da Venezuela, não? A Venezuela faz menos de um milhão. Eles têm mais reserva que a Arábia Saudita. É a maior reserva do mundo. É, mas o governo lá... Eles estão prejudicados. O desgoverno. É, o desgoverno. Então, o que acontece? Eles importam oito. O segundo maior importador de petróleo, só para vocês saberem, é a Índia. A Índia importa 7,3 centos e produz 700. Quando o petróleo sobe 5%, o PIB da Índia cai um. Por causa do petróleo. Eles são super dependentes de petróleo. Mas ainda não tem problema geopolítico por aí, que nem a China tem. Todo o petróleo da China, quando você olha o mapa, ele passa pelo Estreito de Singapura. Todo. Vem do Oriente Médio. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros entre Singapura e o continente. Tem um porta-avão americano de cada lado. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você tem que passar por baixo, você passa por trás das Filipinas e você volta. Se você olha no mapa, você entende direitinho. Olha no mapa, vocês vão entender. Na volta, você passa perto de Guan, que é a maior base naval americana. Tem sete porta-aviões naquela região. Isso quer dizer o seguinte. Um telefônimo é do Biden, acabou o suplemento de petróleo da China. Então, a China precisa diminuir a importação de petróleo dela. Ela está aumentando a produção, mas é devagar. Uma das razões pela qual tem todas aquelas brigas lá naquele mar da China, porque lá tem petróleo, e a China está de ouro naquele petróleo, uma das razões. Mas a China importa oito milhões de bairros. A China hoje tem 280 milhões de carros na frota. A gente tem, com moto, a gente tem 50 e pouco. Mas eles têm 280 milhões. O chinês, tem outra estatística interessante, o chinês roda 11 mil quilômetros por ano com o carro dele. O brasileiro anda 13 mil, o europeu anda 15 mil e o americano 22 mil. Ou seja, o chinês roda pouco, porque na China tem trem para tudo quanto é lugar. E o chinês, ele viaja de trem quando ele viaja, ele não viaja de carro. Eles têm estradas maravilhosas, mas basicamente o chinês viaja de trem. Então, se toda a frota chinesa fosse de carro elétrico, eles economizariam 5 milhões de barris por dia. Opa, eu ia importar 3,5 em vez de 8. 3 em vez de 8. Então, para o chinês parar de importar petróleo, é assim, é vital para a segurança nacional deles. Eles têm que parar de importar petróleo. Então, a energia elétrica vem do carvão, é muito suja a energia elétrica lá, mas eles estão instalando um monte de eólica. O problema deles não é energia elétrica. O ano passado, olha essa estatística, a China instalou mais energia eólica que todo o resto do mundo somado desde que existe energia eólica. Caraca, eu vou repetir. A China, no ano passado, colocou em turbina eólica, em um ano, mais do que todo o resto do mundo somado desde que existe energia eólica. Então, não é que ela colocou mais que o resto do mundo. Ela colocou mais que a capacidade instalada do resto do mundo. Então, eles estão fazendo uma revolução para limpar o grid energético deles. Só que eles têm que parar de importar petróleo, porque eles não podem continuar importando petróleo. Então, por exemplo, já não tem mais ônibus diesel na China, tudo elétrico. Eles economizaram 700 mil barris por dia só com os ônibus. A China tem hoje 25 milhões de carros elétricos. Eles já estão economizando 500 mil barris por dia com esses 25 milhões de carros elétricos. Eles precisam pôr carro elétrico lá, porque eles não podem continuar a importar petróleo, porque petróleo, eles estão num risco político gigantesco. No caso de ter uma guerra ou sei lá o quê, eles vão ficar sem petróleo.